Will não deve ser deixado sozinho por mais de 15 minutos. Will, esta é a Louisa Clark. O que costuma fazer? Eu não faço nada, senhorita Clark. Eu fico sentado. Ele já não esperava muito da vida. Não. Muito menos viver um grande amor. Não sorri desse jeito pra mim. Você é a única coisa que me faz querer sair da cama todo dia. Então vamos pra algum lugar. Como eu era antes de você. Dia 12, 10h30 da noite. Aqui no Megapix.